Curte pedra, melô do Siri, pancada DJ! DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, Lindomar O DJ Uma das músicas mais pedra da atualidade aqui ó DJ Lindomar, Lindomar Vai pro Moreira! DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, Lindomar O DJ DJ Lindomar, Lindomar O DJ Escuta! Isso aí! She's so holy, holy, holy What the only girl she'd be RJ viajou! DJ Lindomar Hey Lindomar! DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, Lindomar O DJ Stay on the other side of the day And she moving up and down Oh yeah, DJ Lindomar DJ Lindomar, Lindomar Fala Gonzaga Bota o tataque, Gonzaga Bota o tataque, Gonzaga Meu chegado She's so holy, holy, holy Only What the only girl she'd be Vamos ver! Escuda! Isso! É! É! Segura! Lindomar, Lindomar Lindomar O DJ Vamos abraçar aí a turma do Afro Reggae DJ Lindomar, Lindomar O DJ Escuta galera Quebra cabo Segura! She's so holy, holy, holy What the only girl she'd be Vamos aqui galera! Kiss, kiss, kiss She's so lonely, lonely, lonely What the only girl she'd be Alô Bebeco, grande Bebeco Cheio de boa Maria, cochilo DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, Lindomar Fala, Gonzaga DJ Lindomar, Lindomar O DJ Galera de tu Riachu do Maranhão Do Riachu Kiss, kiss, kiss DJ Lindomar, Lindomar O DJ Escuda! She's so holy, 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 holy What the only girl she'd be She's so holy, holy, holy What the only girl she'd be DJ Lindomar, Lindomar If you're looking for a man I'll be the special one Olha, você está ligado na sequência DJ Lindomar, Lindomar O DJ I'm looking for a girl like you Now it seems my dream's going to be She's so holy, holy, holy What the only girl she'd be She's so holy, holy, holy What the only girl she'd be Toca sucesso Melô do fogo DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar Escuta a pedra Melô do fogo DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, Lindomar O DJ DJ Raimundo Corrêa DJ Lindomar, Lindomar O DJ Alô, Luciano Alô, Caimbala Xux Alô, Gordo DJ Lergy Marlin Lindomar, Lindomar, o DJ Escute Diz aí, galera Vamo comigo no clima, galera E vamos a ser Escute Vamo com a parte do DJ Lindomar DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, Lindomar, o DJ DJ Lindomar, Lindomar, o DJ Escute DJ Lindomar, Lindomar, o DJ Toca a panca da Alô, Seba Homem da preciosa Do show Bruno Coutinho DJ Lindomar, Lindomar, o DJ Now my heart is in the ground Oh, Renata, segura DJ Lindomar, o aparador do Brasil Ao livro, ao livro, ao livro, em turinária Clube de Saganosia Escute E vamos lá Vamos chegar no chato Lindomar, Lindomar, o DJ Diz aí Diz aí Escuta Coloca aqui Oh, Renata, segura A CIDADE NO BRASIL